Não pode acontecer o que aconteceu conosco, o que fizeram conosco é assim... Vai pra lá, vai pra cá, joga aqui, joga lá, isso não... Não, não, se pega o Cristilma aqui, o Cristilma toma três. O jogo foi, eu assisti para aquele aplicativo lá, não vou falar não, mas... Os caras viajaram de avião, velho, nós passamos dezoito horas, dezoito horas e durante a noite e madrugada inteira. A diferença é muito grande, é. Uma coisa assim, na verdade foi uma coisa insana que fizeram com o Marília. E só nós chegamos por causa da Copa Paulista, a Copa Paulista foi gostosa pra cacete. Foi legal, né? Foi, cara, foi no limite do limite, mas assim, espremido. Não, e a gente aqui assistindo com sua dor, rapaz, no desespero. Não tinha elenco assim pra falar, vamos descansar um, vamos descansar outro, não tinha que descansar, falar pros caras velhos, vamos. Foi coração. Foi, 100%. Foi. Algumas decisões na hora de trocar dia de jogo, a sacada foi contra o 15 Piracicaba. Eu lembro que o Alisson me ligou quando nós passamos do, nós passamos primeiro pelo, quem que foi o primeiro a mata-mata, cara? Veloclube. Veloclube. Veloclube tinha sido campeão da 3. Tinha sido campeão, é ótimo. Aí pegou uma ferroviária. Não lembro desse jogo. Acabou o jogo contra o fevereiro, semifinal. E ninguém sabe, ninguém imaginava que a gente ia chegar na semifinal, né? Acabou o jogo, o Alisson falou assim, jogo sábado ou domingo? Sábado ou domingo? Eu falei assim, Alisson, nós precisamos pegar esses 15 Piracicaba descansado. Porque é o seguinte, ele falou a volta, os caras já marcaram na quarta. E os caras já vinha, né? 3 horas da tarde. 15 já vinha com o time bacana. E a gente morto, morto, o time do 15 Piracicaba era bom pra caramba. Bom pra caramba. Eu falei, Alisson, vamos fazer o seguinte, vamos dar um dia a mais de descanso pros caras. Vamos jogar no domingo. E é o seguinte, all-in. Quem joga a pôquer sabe. Vamos, vamos, vamos. Ou ganha bem aqui, porque lá nós não vamos conseguir segurar. Não tem como. Nós temos um time só. Nosso time, você sabe como é, o time dos caras é bom, é time de A2. E tem elenco. Então vamos de all-in? Vamos de all-in. Domingo. Apostou tudo. Apostou, metemos 3 a 1 aqui e outra. Era pra tecido 4. Aí já fez a... Chegou lá, eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó dos caras, velho. Fiquei com dó dos atletas. Rastejando. Mas rastejaram o segundo tempo inteiro. Mas não dá, Inglaterra. Difícil. Não aguenta, porque você tinha um time só, né, Ricardo? Não tinha como trocar. Complicado. E aí conseguimos chegar na final.